Olá, tudo bem com você? Meu nome é Nádia Cordeiron e hoje eu vou te ensinar a desenhar uma rosa muito fácil. E deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver alguma dúvida nessa aula de hoje, entra aqui na descrição que tem um link, que é o link do meu grupo no Facebook. Lá eu respondo todas as suas dúvidas. E de repente você pedir até eu gravo um novo vídeo para você. Se for bom para todo mundo, eu gravo um novo vídeo para sanar suas dúvidas. Novos conteúdos. Aliás, o pessoal do meu grupo sugere vídeos. Quer sugerir vídeos para mim também? Entra no meu grupo, lá no Facebook, clicando no link aqui na descrição. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho para receber os meus vídeos aqui no YouTube. Sobe, certo? Então, vamos para o passo a passo. Faz um triângulo, dessa forma. Desce, arredondando. Sobe. Faz a mesma coisa desse lado de cá. Aqui você sobe, desce. Muito fácil, né? Sobe, desce. Mais uma vez. Sobe, desce. Sobe, desce. E aqui é redonda. Aqui você faz um meio círculo. Puxa esse triângulo. Essa vírgula, né? E aqui você desce. Fazendo. O caule da rosa. Vamos fazer agora a flor. Puxa esse. Faz uma folha. Outra folha. Outra folha. Essa é uma forma bem simples, ok? Ok? Fiz o desenho com essa lapiseira, porque ela tem a ponta fina. A numeração dela é zero vírgula. Vamos fazer a pintura agora. Eu quero essa parte aqui, mais escura. A parte do... Da parte final aqui da rosa. Como se a luz estivesse incidindo aqui por cima. Eu tô usando um lápis agora. Você sabe que os lápis, eles têm... Tonalidades diferentes. Dois bem. Dois bem. Aqui. E vamos fazer toda a pintura dessa parte aqui. Pra você ressaltar... Os tons da sua rosa. Esse aqui é uma forma bem simples. Eu não tô vendo... Eu não estou vendo... Uma figura. Uma foto. Então, fica mais fácil pra você copiar. Então, você copia esse aqui de mim. Pra você que tá começando agora. No desenho, na pintura. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Você faz assim, ó. Com o dedo. E ele faz uma... É uma forma de você tonalizar seu trabalho, seu desenho... Com o próprio lápis. Você pode também usar o esfuminho. Eu não vou usar hoje com você. Porque eu quero fazer isso aqui de uma forma bem mais fácil pra você. Agora, eu tô usando um lápis mais escuro. É um 6B, ok? Observa. Aqui, ó. Aqui ele é bem mais escuro, o grafite dele. Espero que você esteja gostando dessa aula aqui. Então, eu não canso de dizer. Eu quero ver você lá no meu grupo do Facebook. Aqui embaixo, no vídeo, eu vou colocar um link do meu grupo do Facebook pra você entrar. Porque por lá, você pode pedir sugestões de vídeos. Eu também vou responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Vou esclarecer pra você as suas dúvidas. E compartilha com outras pessoas. Só assim o YouTube vai mostrar pra você. Toda vez que eu postar algum vídeo, você vai ser a primeira... Você é a primeira a receber essa notificação. E compartilha com outras pessoas. Sim, uma outra coisa importante. Esses vídeos que eu posto aqui, você vai receber antes. No meu grupo, eu posto na terça-feira. Às 5 horas da tarde. Já no YouTube, esse vídeo aqui vai sair no YouTube. Esse vídeo vai sair na quinta-feira. Então, você vai poder assistir esse vídeo antes de sair no YouTube. Então, entre no grupo. Eu quero ver você lá, tá bom? Quero ver os seus trabalhos. Posta pra mim lá. Também entra no Instagram. Também entra no Instagram. Eu vou fazer um vídeo. formas que você pode fazer o desenho de uma rosa. Chegando o dia das mães, você pode fazer um cartão com essa rosa. Comenta aí nos comentários se você quer ver essa pintura aqui feita com tinta, com lápis de cor, com outras técnicas. Existem várias técnicas de pintura. Observe que eu tô deixando os pontos de luz aqui pra ficar mais interessante. Tô vendo a necessidade de escurecer aqui mais um pouco. Aqui mais um pouquinho. Quando você tiver de bobeira na sua casa, tiver em algum local, tenha sempre uma cadernetinha com um lápis e vai desenhando, vai treinando. Quanto mais você trabalha no desenho, melhor você fica, como tudo na vida, né? Se você quer aprender a andar de bicicleta, você vai ter que treinar. Vai começar de um pouquinho e, aos poucos, você vai melhorando. Tudo na vida, né? Assim, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Aqui na parte de fora, você pode escurecer mais um pouco. Aqui, ó. Pra sobressar aí a sua rosa. Como se fosse uma vegetação. Bem solta. Certo? Certo? Agora, eu tô usando um lápis. Ele é 8B. Espero que você esteja gostando. Ó, bem solto. Esse exercício de vai e vem com o lápis é muito, muito bom pra você se soltar. Então, eu quero fazer muito mais. Vou pegar agora uma canetinha e vou fazer, vou pontuar em alguns lugares. A caneta preta. Essa minha canetinha aqui, tá quase acabando a tinta. Usa o material que você tiver em casa. Esse aqui eu vou colocar mais escuro, pra sobressair. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui, eu vou fazer uns pontilhismos. Eu tô criando essa rosa agora pra você. Eu ia fazer um vídeo mais simples. Mas eu tenho certeza que você vai fazer esse trabalho lindo, mais bonito do que o meu. Eu quero ver, hein? Vai lá no grupo do Facebook, que eu vou deixar o link aí embaixo, pra você me mostrar os trabalhos que você faz comigo. Se você é criança, pede pra sua mãe pra entrar no grupo, pra você... Pra você receber as notificações e os vídeos que eu posto antes do YouTube, como eu te falei. Eu gosto muito dessa técnica do pontilhismo, gente. É só você ir batendo aqui, ó. Nos locais onde você quer que fica mais sombra. Assista esse vídeo até o final, que eu vou sugerir pra você... Outros vídeos. Se você gosta desse conteúdo, gosta de desenhar... Você espera até o final, porque... Você vai ver uma playlist... É só você clicar em cima que você vai ser direcionado pro vídeo. Se inscreve. Não deixe de se inscrever, não. Porque se você só assistir e não se inscrever... Você pode até perder. E você se inscrevendo... O YouTube vai te informar toda vez que eu postar o vídeo. Ok? No final, você assina seu nome... Nádia... Cordeiron. É de Nádia Cordeiro Nascimento. Hoje são 7 de março de 2021. Então, espero que você tenha gostado. Faça o seu trabalho. Me mande lá no grupo do Facebook. É só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Você vai ser direcionado pro grupo. E me manda esse trabalho que você fez. Ok? Você pode sugerir outras coisas, outros trabalhos, outros desenhos. Tá? Eu vou ter o maior prazer de te ensinar. Então, compartilha. Dá um like e ativa o sininho pra você receber as notificações. Um grande abraço. Tchau! Tchau!